Super-herói, o filme 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 E o filme Super-herói, 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 o filme Super-herói Super-herói, o filme 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 Você vai voar Super-herói Super-herói, o filme 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu objetivo não é lutar com você. Meus planos são de matar milhares, não apenas um. Essa visitinha é só pra mostrar quem vai sofrer se você me atrapalhar. Nunca. É tempo de morrer. Tchau, tchau. Ela não fala, não anda e não tem controle sobre o intestino. Isso é horrível. Eu sei, até abri uma página pra ela no Orkut com o nome de máquina louca de fazer cocô. Ela já tem 40 amigos. Espera um pouco, essa é a tia de outra pessoa, a sua não tem problema algum de intestino. Graças a Deus. Por que ela morreu? Sinto muito Rick, mas nem todas as notícias são ruins. Seu tio saiu do coma hoje de manhã. Ele saiu? É, mas você não deve contar pra ele sobre a sua tia. O estado mental dele é delicado. Até uma pequena e toda notícia é ruim. Assim pode mandá-lo de volta para o coma. Eu entendo. Senhor Adams, o senhor tem visita. É a Lucille? Não, senhor, não é sua falecida esposa, é seu sobrinho Rick. Lembre-se, não dê notícias ruins. Vamos ver aqui, essa é a minha conta. Fizeram cirurgia em mim? Fizemos sim. Confundimos o senhor com um paciente que ia mudar de sexo. Mas não se preocupe, não removemos o seu pênis. Só removemos os testículos. Mas enfim, como sua esposa morreu, não vai precisar mais. Temos que dar uma injeção de ânimo nele e assim ele se recupera rapidinho. Estamos reunidos aqui hoje para dizer adeus a Lucille Adams. Adeus! E agora é a hora do desespero. É trágico pensar que esta é a última vez que posso ver o rosto da minha mulher. Meu Deus, Lucille, como pode o senhor tirá-la de mim? Eu não sei viver sem ela. Que caralho! Senhor Adams, senhor Adams. Desculpe, houve um engano terrível. Esta é a sua mulher. Ah! Esta aí é a mulher deste homem aqui. É só uma rapidinha. Manda a vida! Minha mulher! Que homem! Não, não, não. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Você é um homem de sorte. Ah, garoto, cadê a Lucille? Oh! Lucille... Ah, eu tenho um cupom de desconto para cremação. Rick. Eu sinto muito pela sua tia. O que foi? É... Eu sei que disse algumas coisas, mas... Agora, mais do que nunca, eu entendi que... Jamais vamos ficar juntos. Eu não acredito em você. Eu sei que você me ama. Tenho certeza que me ama. Jill, vá por mim. É para o seu bem que eu falo. Eu não te amo. Eu te deletei do meu celular. Como pode? E eu não acredito em pouco para comer. Eu porto isso, meu celular. Não quero ser... Eu não quero abrir-me-me-me-a Ainda mais Eu não quero abrir-me-me-a Eu não quero abrir-me-a Eu não quero abrir-me-a Eu costumo causar depressão Mas nada se comparo ao mundo em Daniel Tu tem sorte pra caramba, hein, velho? Mandou todas pro buraco. E eu só isolava a bola. Meu Deus. Olha essa casa. Ô, que que é isso, rapaz? Levanta esse astral. Classe de baunilha. Olha só você, se alimentando mal, usando barba postiça. E encontramos sua fantasia na lixeira lá fora. É. É que eu não sou mais o libélula. Peraí, você disse que o ampulheta ia matar geral. Eu já disse que não sou o herói. A tia Lucille morreu, eu rejeitei a única menina que eu amei. E eu nem sei voar. Ah, eu não queria ter sido mordido por aquela libélula transgênica. Então seu pai não devia ter te dado isso, afinal de contas. Veja as palavras que seus ancestrais gravaram neste anel. Honra, valor, sacrifício, dever, compromisso, coragem, justiça, integridade, fraternidade, autoestima, preço baixo, casa popular, calça folgada, download de pornô. O resto é em latim. Vê que a vida de um herói é perigosa. Você pode fracassar ou pode voar. Só o que importa é que faça isso pela melhor das razões. A ajudar os outros. É o que faz de você um verdadeiro herói. Você tem razão. Mas, mesmo que eu quisesse deter o ampulheta, não saberia por onde começar. Onde é que ele vai encontrar milhares de pessoas num só lugar? Ah. Falando ao vivo do centro de convenções de Empire City, onde milhares de pessoas estão num só lugar. Mas, nenhuma delas é mais importante do que os escolhidos para o prêmio Humanidade Mundial. Eu dirijo. Aquele atalho pelo parquinho nos fez economizar um bom tempo. Vão na frente. Eu vou estacionar o carro. Centro de convenções de Empire City. Para, por favor! O prêmio Humanidade Mundial é realizado para homenagear as maiores conquistas em nome de toda a humanidade. Este evento de gala espera trazer os mais prestigiados líderes do mundo à Empire City. Jornal de Empire City. Caraca! Aquele é o Príncipe Charles? Ih, o Nelson Mandela! O Nelson! Aí, eu já fui preso também! Um dos convidados é o ampulheta. Mas, qual deles? Muito obrigada por nos convidar, Sr. Landers. Ora, quando somos homenageados pelo mundo, queremos que a família assista. Talvez um dia você faça parte da família também. Senhoras e senhores, o primeiro prêmio é pelo grande avanço médico do ano. Sou eu. Pelo pioneiro trabalho dessa empresa no campo da higiene feminina, eu declaro Lou Landers o babaca do ano. O seu duendo. Muito obrigado. Tchau. O seu duendo. Ou meu amigo, ou meu amigo, ou meu amigo, ou meu amigo XVI ou meu amigo? É o do Jornal da família? Ou meu amigo, ouов ele? O seu duendo. O que é o sol? O sol? O sol? O sol? Bem alto! Pare aí mesmo, Lenders! Sr. Hiker. Então... já sabe. Pode apostar nisso. Alguém lá no salão é o Ampulheta. Preciso que me ajude a descobrir quem é. Um Ampulheta pode ser qualquer um. Um convidado de honra... ou até um contra-regra. Pode até não ser nada, mas eu vi um homem... com uma coisa que parecia um tubo com... cirílio. Quem? E o prêmio agora... vai para uma das almas mais puras do mundo. Um quase-santo, o Dalai Lama. Não, não, não. Eu sou um homem de paz. Cala a boca! Vá para matar essas pessoas e eu vou provar. Mostre a armadura que está escondendo suas minhas vestes. Não me engana, Ampulheta. Está com quatro quilos de serílio aí nessa fralda. Segura ele! Não! 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 Irmãos! Paz! Paz! Você é um ampulheta. Ampulheta! Convenção de heróis? É a convenção para quem curte se vestir como seus heróis ou vilões favoritos. Menino, sua fantasia é horrorosa. Ampulheta! Você não vai fugir com isso! Esquece libélula! Está atrasado! Corra! Eita! Acabou! Acabou! Mosquinha! Libélula! Não! Não! Tudo bem! Eu olho! Libélula! Você tem que deter o ampulheta. Não consigo. Eu não sei voar. Se tem uma lição que a minha vida pode ensinar, é que o espírito é mais forte do que o corpo. O herói vem de dentro. Isso é de uma música da Celine Dion. E daí? É a mais pura verdade. Tem razão. Está funcionando! Desculpe. Assista, garoto! O fim da sua cidade! Onde é que eu estou? Está aqui comigo. O seu gostosão é... Sai! Vem de libélula! 10 segundos para a imortalidade? Não! Mais uma paranga posando nua? Não! Só agora você entendeu? Jill! Vem dar uma puxadinha! Aproveitador! Não vai dar tempo! Fala sério! Fala sério! Acabou! Flipê! Lula! Jill! Te peguei! Rick? Achou que eu ia deixar acontecer alguma coisa com a garota que eu amo? É... Ainda estamos caindo. Droga! Ai, se eu soubesse voar... Vai ver, eu não nasci para ser super-herói. Vai ver, eu nasci para ter um emprego normal, contador, professor de ginástica. Esse edifício é alto para burro. Rick! Não importa o que vai acontecer. Se eu morrer, morro feliz em seus braços. Você é meu herói, Rick Riker. E eu te amo! Raças! Graças! Graças a Deus! Agora só faltam 50 andares. Segura, Fia! Obrigado, Nibélula. Graças a você, nossa cidade está finalmente segura. É isso aí, Dr. Robin. É, foi um final feliz para todos. E agora vamos jantar que eu paro. Quem sou eu? Eu sou Rick Riker. Eu sou o Libélula. E enquanto houver crime e injustiça, eu vou ser para sempre um super-herói. Eu sou o Hourglass! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu acho que ele tem razão. Olha só, olha só pra eles. São enormes, redondos, flexíveis. É, são flexíveis. Dr. Hawking, eu sou sua fã. Vou mostrar ao senhor meu projeto sobre supernovas. Mas que bundinha. Tem uma bela carreira pela frente. Peraí, cadê o Saturno? Não posso perder a bola de boliche do papá. Caiu ali. Senhores, se estiverem prontos, permitam-me mostrar-lhes o futuro. Strom? Levanta. Levanta ali. Levanta mais. Levanta mais. Sabe voar? Não. Vê através das paredes? Não. Vê através de sutiãs? Não. Dá um jeitinho na próstata. Strom e o resultado dos meus exames. O que faz com suas vítimas? Rejuvenesce o senhor. Mas só dura 24 horas. E se eu matasse 28 pessoas de uma só vez? Isso me daria um mês de vida? Se eu fosse em fevereiro, daria. Você? Você é um apulheta. Que pena que você viu, querida. Talvez um... Boa noite, Cinderela, ajude você a esquecer. O que você está fazendo? Me passou. Essa... Essa gola-rolé... Tá me estrangulando. É de lascar. Eu podia... Eu posso. Eu posso tirar e dar a camisa pra você. Pode... pode até levar quando sair. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E olha... É o seguinte... Tom. O que é? Te enganei. Já sei. Eu estou bem. É sério. Você está fazendo... Não estou fazendo nada. Eu queria te perguntar... Se... Bom... Para. Cala a boca. Eu quero saber... Mas é que... É que... Corre o boato de que você queria... Para. Mas você finalmente... Para. Tá, mas você disse que aceitava vir aqui... E também disse que aceitaria falar sobre... Cala. A boca. Tá bom. A boca. A boca. A boca. A boca. A boca é boa. Esse é o cara que limpa a bunda do Wolverine. Onde você estava? Como é que eu ia me virar? Desculpa. Desculpas não limpam a minha bunda. Anda, bota mais vontade nisso. Vai ao banheiro agora. Libêlula. Tem cada coisa esquisita no lixo. Incrível, você trabalha com o Libêlula? Trabalha assim. Somos uma dupla. Como é que chamam você? Eu? É o seguinte, meu irmão. Sou o incrível galinho... Galinho. Ele é o incrível galinho preto. Se me permite. Em 2003, o Sr. Landers ganhou o prêmio da Ciência Nacional pela invenção do assento sanitário que não gruda. Oh! Isso salvou a vida da minha avó. Ela é gorda. Dá pra esperar? Tem fila, tá? Não, não é assim que se mata. É assim. Que vacilo. A vida é injusta. Eles não têm nada. Por que nós temos 2 bilhões de dólares? Seu avô nos deixou 3 bilhões de dólares e eu investi pessimamente. Mas não tem que se preocupar com isso, filho. Já tem o editorial de amanhã. Quando você dorme com alguém, dorme com todo mundo com quem esse alguém já dormiu. Isso quer dizer que você é gay? Claro que quer dizer! Pronto. Agora vão pensar duas vezes antes de roubar outro chiclete daqui. Vai ser difícil pra você, Rick. Mas tem que identificar o corpo. Não é minha tia, não. Sei. É por isso que é tão difícil. Onde está a tia Lucille? Ela está em casa, sedada. Fizeram ela ver 3 horas de basquete feminino. Eu quero ser dançarina. Aposto que dança bem. Eu sou muito... Flexível. Caso não consiga o Cerílion, o senhor pode criar um aparelho poderoso para retirar a força de vida de milhares de pessoas e aumentar sua própria capacidade celular? Strom, você é um gênio. Está na Wikipédia. Droga. O que é isso? 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 O que é isso?